Música Olha só, hoje vem sortear o helicóptero com controle remoto Quem quer participar do sorteio, compre 3 produtos, 3 cocadinhas aqui pra participar Atenção hoje, o sorteio do helicóptero com controle remoto Quem quer participar do sorteio, gente, vem pra cá agora Promoção, na compra de 3 unidades de doces, pedacinho do céu Você ganha o cupom e pode ganhar hoje o helicóptero com controle remoto Este helicóptero pode ser seu É só comprar aqui os doces, ó Tem cocada, tem pele moleca Comprou, vai concorrer o helicóptero com controle remoto Dentro de instantes, quem quer participar Quem quer concorrer ao helicóptero, vem pra cá agora E é bonito o helicóptero, hein É só pegar 3 produtos aqui da marca Dozinho Pedacinho do céu Pode ser qualquer produto que tá aqui, ó 3 3 produtos, preenche o cupom Coloque seu nome na urna, o sorteio vai ser hoje Helicóptero modelo NOV913 Esse aqui é o controle remoto, vale uma nota Olha que lindo, pessoal Quem quer participar do sorteio do helicóptero Compre 3 produtos, ó Tem produto aqui de 1 real De 1 real e 79 Então beleza, o sorteio é hoje Beleza? Combinado? Quem quer participar é só comprar 3 produtos aqui, ó 예 Ou que há meses Não sei o que faço E aí Não sei sempre Cause Eu venho 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 E...